Pessoal, muita atenção para isto. Antes mesmo do final da CPMI, a grande imprensa acaba de revelar quais serão os crimes que a relatora Elisiane Gama vai imputar ao ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com a colunista Malu Gaspar do O Globo, as acusações levantadas pelo hacker Walter Delgatti Neto em depoimento à CPMI animaram o integrante da base do governo Lula, que planeja iniciar o ex-presidente por ao menos quatro crimes. As penas somadas podem chegar a 18 anos de prisão. Segundo o mapeamento feito por deputados e senadores, as acusações do hacker poderiam levar Bolsonaro a ser enquadrado nos crimes de golpe de Estado por conta de uma suposta simulação de fraude nas urnas para desestabilizar o preto eleitoral com pena de quatro a doze anos de prisão e escuta telefônica ilegal devido aos supostos grampos contra Alexandre de Moraes com pena de dois a quatro anos. Ao ter supostamente sugerido que o hacker assumisse falsamente a autoria do grampo contra Moraes, o ex-presidente também poderia ser indiciado por participação no crime de auto-coação falsa, artigo 314 do Código Penal, com pena de três meses a dois anos. Por último, a promessa de indulto ao hacker e a sinalização da prisão de juízes que agissem contra o próprio hacker podem levar ao quarto crime, identificado por congressistas nulistas, com a participação por indução no delito de incitação ao crime, com pena de detenção de três a seis meses. Abre aspas, o relatório final da CPI vai ser um passeio completo pelo Código Penal, ou melhor, um desfile com motossiata, ironizou a equipe da coluna, o integrante da CPI mista. Então, pessoal, aliados de Lula querem indiciar Bolsonaro por quatro crimes na CPI do 8 de janeiro.